Fadel, Fadel, Fadel anuncia vagas para motoristas com CNH na categoria D. Você é um motorista experiente procurando por vagas para motoristas com CNH na categoria D. Temos uma excelente oportunidade para você se destacar na Fadel Transportes, uma empresa reconhecida por suas práticas justas e soluções inovadoras no setor logístico. Requisitos necessários. Ensino médio completo, CNH na categoria D. Disponibilidade de horário e residir em Uberaba, Minas Gerais ou regiões próximas. Caso você esteja visando as oportunidades de motorista na Fadel Transportes, é possível registrar sua candidatura até o dia 1º de fevereiro. Para isso, basta seguir diretamente para o link, da qual o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. NSR abre vagas para motoristas carreteiros com e sem experiência. Está aberta a temporada de oportunidades para quem deseja acelerar a carreira em uma empresa de renome no transporte rodoviário. Com vagas para motoristas carreteiros disponíveis, a transportadora nova Santa Rosa Limitada. Busca profissionais dedicados e prontos para integrar um time de elite no transporte de cargas pelo país. Requisitos necessários. CNH na categoria E com EAR incluso. Disponibilidade para viagens longas. Comprometimento com as normas de segurança e residir em Toledo, Paraná ou regiões próximas. Para aproveitar as vagas para motoristas carreteiros, envie seu currículo pelo WhatsApp nos números Se preferir um contato mais direto, entregue seu currículo pessoalmente na nossa sede, Situada na avenida Egídio Jerônimo Munareto, número 1901, no nono espaço de atendimento, localizada na vibrante cidade de Toledo, Estado do Paraná. Estamos ansiosos para adicionar novos talentos à nossa equipe e juntos acelerarmos rumo ao sucesso. Champion Log, anuncia vagas para motoristas carreteiros. Em um movimento promissor para profissionais de transporte rodoviário de cargas, a Champion Log, líder no setor logístico, anuncia vagas para motoristas carreteiros Com a expansão de suas operações e o aumento de demanda por serviços de alta qualidade, a empresa busca por indivíduos qualificados e prontos para assumir o volante em uma jornada de crescimento e sucesso. Requisitos Prontidão para início imediato CNH na categoria E, válido E, residir na região de Mojiguassu ou adjacências Preferencial Experiência prévia em veículos tanque, caçamba, granelheira e cider Benefícios Cartão alimentação Ajuda de custo com transporte Seguro de vida corporativo Sistema de compartilhamento de lucros e resultados Diferenciais Champion Log Pagamento em dobro por domingos trabalhados Cobertura total no plano odontológico pela empresa E plano de saúde familiar pela Unimed Com suporte financeiro parcial da empresa Para se candidatar às vagas para motoristas carreteiros na Champions Log Os interessados devem enviar os seus currículos para o e-mail Vagas Arroba Championlog.com.br E incluir no assunto do e-mail Vaga Motorista Carreteiro Lotrans Anuncia vagas para motoristas carreteiros em três cidades A Lotrans Logística e Transportes Referência em fornecimento de soluções de logísticas completas Abre novas vagas para motoristas carreteiros A empresa está buscando profissionais dedicados e prontos Para se juntarem a uma equipe dinâmica e inovadora Requisitos necessários CNH na categoria E Experiência prévia como motorista carreteiro Conhecimento das leis de trânsito e normas de segurança Disponibilidade para viagens longas e flexibilidade de horários E residir em Mojimirim, Mojiguassu ou São Luís, São Paulo Benefícios oferecidos aos motoristas Cesta básica Planos de saúde odontológico Seguro de vida Comissão e participação nos lucros e resultados Estamos entusiasmados para expandir nossa equipe com novas vagas para motoristas carreteiros Se você tem a qualificação necessária e está pronto para acelerar sua carreira Envie o seu currículo para Trabalheconosco.com.br Asegure-se de destacar sua experiência como motorista carreteiro E sua motivação para se juntar a Lotrans Uma empresa que lidera com inovação e comprometimento no setor de logística Rodobelo Anuncia também vagas para motoristas de carreta Operação Tanque A indústria de transporte rodoviário é vital para a economia E os motoristas de carreta são espinha dorsal desse setor Com a missão de conectar empresas e consumidores A Rodobelo Transportes busca profissionais dedicados para se juntarem à nossa equipe Ouça e descubra como se candidatar a essas vagas para motoristas de carreta Requisitos necessários Escolaridade mínima, ensino fundamental Desejável dois anos comprovados de experiência Habilitação categoria E Idade mínima de 21 anos Curso NR20, NR35 e IMOP Direção defensiva Legislação de trânsito Primeiros socorros Controle de incêndio Gestão de resíduos Mecânica básica e condução econômica Certificação na CNH para produtos perigosos E residir em Rondonópolis, no Mato Grosso Remuneração e benefícios Salário compatível com a função Seguro de vida em grupo E planos de saúde odontológico opcionais Para aspirar a uma posição na equipe da Rodobelo Transportes Os candidatos são convidados a submeter seus currículos de forma digital Isso pode ser feito com facilidade e segurança por meio do portal da empresa Selecionando a opção Trabalhe conosco Disponível no seguinte endereço eletrônico Rodobelo, ou melhor, o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo Transpés anuncia vagas de empregos para motoristas carreteiros Estamos em busca de motoristas carreteiros profissionais Para integrar nosso time de excelência em logística Se você tem paixão pela estrada E deseja fazer parte da equipe da Transpés Que valoriza o trabalho duro e a dedicação Continue e saiba mais sobre esta oportunidade Requisitos exigidos dos motoristas CNH na categoria E Experiência comprovada como motorista carreteiro Residir em Betim ou regiões próximas E disponibilidade para viagens longas e flexibilidade de horários Envie o seu currículo para o endereço Recrutamento.transpés.com.br Se preferir uma abordagem mais direta Utilize o WhatsApp fornecido para enviar suas informações profissionais Que é o número DDD31-99624-6992 Lembre-se de manter seu telefone de contato atualizado E verifique se todos os dados pessoais estão corretos Estamos ansiosos para conhecer os profissionais que desejam crescer Junto a Transpés Movida Abre vagas para motoristas com CNH Categoria D Em duas cidades Você está procurando uma oportunidade de carreira Que combine responsabilidade, dinamismo e a chance de fazer parte de histórias e momentos especiais A Movida Uma empresa apaixonada pelo que faz E orgulhosa de sua contribuição para reencontros e experiências memoráveis Está em busca de motoristas com CNH na categoria D Requisitos e qualificações necessárias Ensino médio completo CNH válida na categoria D Curso de transporte coletivo de passageiros Experiência, ou melhor, residência em Porto Alegre, Rio Grande do Sul ou Porto Seguro Bahia Boa comunicação, cordialidade e dinamismo E foco no atendimento ao cliente Informações adicionais Disponibilidade para trabalhar em escala 3x1 Para se candidatar às vagas para motoristas com CNH na categoria D da Movida Acesse o link O link estará aqui embaixo na descrição do vídeo Para você fazer a sua inscrição VIX Logística Abre vagas para motoristas com CNH na categoria B B de bola Estamos buscando profissionais dedicados e qualificados para integrar a equipe da VIX Logística Uma das líderes do setor logístico do Brasil Se você é um motorista com CNH na categoria B E está pronto para novos desafios em uma empresa premiada Esta vaga é para você A VIX Logística oferece um ambiente de trabalho dinâmico e incentiva o desenvolvimento Contínuo de seus colaboradores Confira mais detalhes sobre esta incrível oportunidade e como se candidatar Requisitos Requisitos CNH na categoria B Ensino fundamental incompleto Curso de direção defensiva Experiência comprovada na área e residir em Congonhas, Minas Gerais Benefícios Uniforme Vale refeição ou vale alimentação Vale transporte Planos de saúde odontológico Previdência privada Seguro de vida Cooperativa de crédito Clima organizacional Com 84,9% de satisfação dos colaboradores E reconhecimento no selo Valor Carreira 2021 Para se inscrever Envie o seu currículo Ou melhor Visite o site da empresa que é Vagas.vix.com.br Barra jobs Barra congonhas Traço motorista Repetindo Vagas.vix.com.br Traço job Traço congonhas Barra congonhas Traço motorista Repetindo Vagas.vix.com.br Barra job Barra congonhas Traço motorista Fiquem tranquilos Que o link estará aqui embaixo Na descrição do vídeo Beto Nel Abre vagas de emprego Para motoristas de carreta Está aberta a temporada de busca Para profissionais altamente qualificados No setor de transporte Uma oportunidade Excitante Aguarda os motoristas de carreta Estão à procura de vagas Para motoristas de carreta Se você possui habilidades excepcionais Na condução de veículos de cargas pesadas Uma paixão pela estrada E um compromisso com a segurança Esta vaga pode ser perfeita para você Requisitos CNH na categoria E Mínimo de um ano de experiência como motorista de carreta Residir em Paulina, São Paulo E disponibilidade para viagens longas 20 e 30 dias Benefícios Oferecemos vale transporte Cesta básica Plano de saúde odontológico Seguro de vida Premiação mensal E participação nos lucros Interessados nas vagas para motoristas de carreta Devem se candidatar Através do link que estará disponibilizado Aqui embaixo Também Na descrição do vídeo TIC Transportes Anuncia vagas para motoristas de carreta Em um mercado cada vez mais competitivo A TIC Transportes Se destaca como a líder No transporte especializado de cargas Com um compromisso inabalável com a qualidade, segurança e sustentabilidade Estamos orgulhosos de anunciar novas vagas para motoristas de carretas Requisitos necessários Para ser parte de nossa equipe Os candidatos devem possuir Experiência comprovada como motorista Disponibilidade de horário CNH na categoria E Residência em Curitiba Residência em Curitiba ou região metropolitana E certificações MOP e EAR atualizados A TIC Transportes Oferece um ambiente de trabalho dinâmico E oportunidades de crescimento profissional Os benefícios Incluem remuneração competitiva E outros benefícios De acordo com as políticas da empresa Para se candidatar Inscreva-se pelo link Estará aqui embaixo Na descrição do vídeo Para falar a verdade Eu não gosto desse negócio de link Porque tem que ficar clicando no link E na página Copiar a página E colocar aí para vocês O e-mail, o WhatsApp É muito mais prático Mas enfim Vamos em frente Express Carregamento e transporte Abre vagas para motoristas carreteiros Procuramos profissionais dedicados Para preencher nossas vagas Para motoristas carreteiros Na Express Carregamento e Transporte Limitada Valorizamos a segurança Eficiência e comprometimento Oferecendo um ambiente de trabalho dinâmico E recompensador Venha fazer parte de nossa história De sucesso Requisitos Experiência mínima de um ano Como motorista Possuir CNH na categoria E Disponibilidade para rotas De média e longa distância Comprometimento com as normas De segurança e qualidade E residirem charqueadas No Rio Grande do Sul Benefícios Salário competitivo Benefícios de acordo com o mercado E oportunidades de crescimento profissional Os motoristas da região Podem se inscrever nas vagas Para motoristas carreteiros Enviando seu currículo atualizado Pelo link que estará disponibilizado aqui embaixo Na descrição do vídeo É, hoje só deu o link Última empresa do bloco IC Transportes IC Transportes abre primeiro processo seletivo para motoristas carreteiros em 2024 Está em busca de uma oportunidade na área de transportes IC Transportes Uma líder no setor de transporte de produtos criogênicos Está com processo seletivo aberto para contratação de motoristas carreteiros Vagas disponíveis Motorista caçambo e motorista carreteiro Requisitos Experiência mínima de um ano com bitrem ou rodotrem CNH na categoria E Curso MOP Trabalho Local de trabalho Sinop no Mato Grosso O processo seletivo ocorrerá entre 10 de janeiro e 11 de janeiro Em Sinop A partir das 8 horas Os interessados devem comparecer no endereço Rodovia MT 423 93 GLEBA 785 54770 Ao lado da Tocantins Fertilizantes Documentos necessários Carteira de trabalho digital CNH MOP assinado Frente e verso RG PIS E pontuação Da CNH IC Transportes Abre primeiro processo seletivo para motoristas carreteiros Em 2024 E 24 Essas foram Mais algumas divulgações De vagas de empregos para motoristas No nosso canal Geraldo Costa Peço a todos que se inscrevam no canal Clicando no botão inscrever-se Não se esqueçam de clicar no joinha Para que os nossos vídeos e o canal Cheguem no maior número de pessoas possível E não se esquecendo também De ativar o sininho Para que receba as notificações de vídeos novos Que podem acontecer A qualquer momento Um forte abraço a todos Muito boa sorte do processo seletivo Até a próxima Adsumos Ativar o sininho